Volta pro fogão, olha o preço do ventilador, deixa eu ver Natália, atenção, preço de mercado cento e nove reais, tá? Agora deixa eu ver o preço nas lojas supercrédito, gente, tá de graça, oitenta e nove reais, mostra aí Marcelo, o ventilador oitenta e nove reais nas vinte e seis lojas supercrédito do meu amigo Ciro. Bem, ninguém mais quer trocar de porta? Porque a porta número três eu não abri ainda, não abri a porta número três, ninguém quer trocar de porta? Ninguém, 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 ninguém. Vem pra cá você, você quer ganhar um bebedouro, não é isso? Bebedouro, olhando pra sua porta, olhando pra sua porta. Olha, domingo passado saíram três prêmios, então vou torcer por você, tá legal? Tá bom? Vamos lá, vamos lá, atenção Brasil, atenção, ora é sexta-feira, estarei apresentando aqui na TV Diário, às dez e dez da noite, o programa Ação e Reação, o programa mais polêmico da televisão brasileira, que tá bombando na Oriência, gente, impressionante. Mas vamos lá, ela quer que fique aí, fica aí, ela quer ganhar um bebedouro, eu vou abrir a porta. Atenção Brasil, atenção, atenção, eu vou abrir, 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 eu vou abrir. Colchão casal Eliminou você Não acredito Vocês não quiseram drogar e porta Porque eu vim pra ganhar e eu vou ganhar o colchão Porque eu preciso do colchão E ela eliminou você É, mas eu vim pra ganhar e eu vou ganhar meu colchão de casal Porque eu preciso Eu durmo no que não tem mais condições de eu dormir Vai lá pro colchão Fique lá pertinho do colchão Ou você fique perto do bebedouro Fique pertinho do bebedouro Que coisa, hein? Poxa Domingo passado saíram três prêmios Hoje tá complicado, não tá? Ô Bia, deixa eu ver o preço de mercado Olha, preço de mercado R$ 299,00 Deixa eu ver o preço Nas 26 lojas super crédito Do meu amigo Ciro R$ 249,00 Gente, tá de graça Mostra aí, Marcelo Esse super colchão R$ 249,00 Nas lojas super crédito Bem, eu tenho você querendo ganhar um conjunto B-Box E eu tenho você querendo ganhar uma lavadora Uma lavadora Você quer mudar de porta? Hã? Quer mudar de porta? Não Tá nessa daqui mesmo Você acha que tá aí? Eu acho que tá aqui Você quer trocar de porta? Não Então vem comigo você Vem Vem comigo Vem comigo Você quer ganhar um conjunto B-Box, né? Olhando pra sua porta Boa sorte Você também pode se inscrever Mande e-mail pra ele Vem o carlos Arroba tvdiario.tv.br Pra participar do Portal da Sorte Você quer levar pra casa um conjunto B-Box Tem isso? Boa sorte Atenção Brasil Atenção Eu vou abrir a porta Eu vou abrir Amanhã tem o nosso programa Na Rádio Verdes Mares AM Às nove da manhã Você também não pode perder Eu vou abrir a porta Atenção Ele quer ganhar uma cama B-Box Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Bebedouro de Torre E agora? E agora deixa pro outro Fica lá pertinho lá Oh meu Deus Tá saindo nada hoje, né? Deixa eu ver o preço de mercado Desse bebedouro Deixa eu ver Quatrocentos e vinte e nove reais Agora deixa eu ver os preços Nas lojas Supercrédito Deixa eu ver Gente, nas vinte e seis lojas Trezentos e setenta e nove reais Segura aqui, né? Mostra aqui Olha, gente, mas tá de graça Trezentos e setenta e nove reais Amanhã nas vinte e seis lojas Supercrédito Agora Só falta você Quer trocar de porta? Não Tá com essa daqui mesmo É o final Quais as portas que eu não abri ainda, hein? Diretor As portas que eu não abri ainda Eu não abri Quais foram as portas que eu não abri? Rosa, azul e amarela E aí, quer trocar de porta ou não? Não Tá com essa daqui Então vem comigo Ela não quer trocar de porta Ela poderia ter trocado pela porta azul E ela poderia ter trocado pela porta rosa Mas não, ela quer ficar com a porta amarela É isso? Isso mesmo Tem certeza? Absoluta Não quer mudar de porta? Não Você é a? Derloni Qual é seu bairro? Gereissat 2, Pacatuba Gereissat 2, Pacatuba Atenção Você que mora no Gereissat 2, Pacatuba Ela gostaria muito de levar uma lavadora pra casa E ela não quer mudar de porta Não quer Agora, por que você quer ganhar essa lavadora? Por quê? Pra dar pra minha mãe A sua mãe não tem lavadora? Não E ela lava a roupa? Na pia Na pia Isso E é cansativo, né? Com certeza Atenção, Brasil Atenção Eu vou abrir a porta O sonho dela é levar uma lavadora pra casa Ela tá apreensiva Ela tá torcendo Ela tá acreditando Será que ela vai ganhar? Amanhã, hein? O Carlos na Verdinha Nove da manhã Nosso programa de rádio Eu conto com a sua audiência Atenção, Brasil Eu vou abrir a porta Eu vou abrir Eu vou abrir Será? Será? Tá Eu vou abrir Atenção, Brasil Atenção 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 É um bom prêmio É um bom prêmio É uma lavadora Deixa eu ver Deixa eu ver Ganhou 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 Eu hein Que coisa Tá feliz Com certeza Então vai lá pra sua lavadora Você vai levar pra casa Essa belíssima lavadora Presente Das lojas supercrédito Do meu amigo Ciro São vinte e seis lojas Em Fortaleza Deixa eu ver O preço de mercado Dessa lavadora Trezentos e sessenta e nove reais Preço de mercado Agora nas vinte e seis lojas Supercrédito Do meu amigo Ciro Gente que graça Trezentos e vinte e nove reais Mostra a belíssima lavadora Que ela vai levar pra casa Olha só Fantástica, né? Poxa Como é o nome da sua mamãe? Maria de Fátima Então olha pra câmera agora E fala assim Mamãe, eu tô levando a lavadora Pra senhora Mamãe, eu ganhei Eu ganhei Eu vou levar Vou levar Aê Legal, gente Muito bacana Eu não abri essa porta, né? Essa porta eu não abri A gente tinha aqui Um conjunto B-Box Deixa eu ver o preço aqui Do conjunto B-Box Solteiro Deixa eu ver o preço de mercado Deixa eu ver aqui Peraí, deixa eu puxar esse aqui primeiro Opa Abrei Puxando aqui Olha só Preço de mercado Trezentos e noventa e nove reais Preço de mercado Agora deixa eu ver O preço nas vinte e seis lojas Supercrédito Opa Do meu amigo Ciro Duzentos e noventa e nove reais Mostra aí Duzentos e noventa e nove reais Eu não abri também A porta azul, né? Porta azul eu não abri Aqui com a Mari Fogão Vamos lá Mostrar o preço Tá aqui Preço do fogão Vamos mostrar O preço do fogão Preço de mercado Deixa eu ver o preço de mercado Deixa eu ver Mari Opa Quatrocentos e noventa e nove reais Agora deixa eu ver o preço Nas vinte e seis lojas Supercrédito Com o meu amigo Ciro Quatrocentos e vinte e nove Não, tá de graça, gente Seis bocas Por quatrocentos e vinte e nove De graça, gente De graça Bem, agora vamos conferir Se elas não mudaram de porta, né? No decorrer do quadro Vamos ver aqui Vamos ver A gente tem que checar tudo direitinho Segura aqui E agora eu vou checar A sequência das portas Olha Mostra aqui Fecha aqui Conjunto B-Box Aí, segura aqui em cima Aqui, ó Ó Porta um Conjunto B-Box Confere Conjunto B-Box Conjunto B-Box Olha aqui O colchão casal Porta dois Por favor Fecha aqui Aqui, ó Colchão casal Aqui, ó Colchão casal, tá? Deixa eu ver A porta três Aqui com a Mari Olha só Isso é pra mostrar Pra que a gente não muda a sequência Lavrais, tá? Olha aqui, ó Porta três Fugão e fogão Não é? Ok Deixa eu ver aqui Bebedouro de torre Porta quatro Ali Olha, porta quatro Bebedouro Bebedouro Deixa eu ver a porta cinco Lavadora Safira Olha aqui, ó Porta cinco Olha aqui, ó Porta cinco Lavadora Lavadora Deixa eu ver A porta seis Aqui com a Natália Olha, porta seis Ó, ventilador Ventilador Ok? Tudo checado Pronto Ok Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A todo mundo O Portal da Sorte Retorna no próximo domingo Você pode participar Mandando e-mail Pra eniocarlos Arroba Teveriário Ponto TV Ponto BR